E se calhar, sem alongar muito esta conversa inicial, eu passava desde já a palavra ao Guilherme Zambuja e ao Gonçalo Marçal para fazerem a apresentação da sua comunicação. Boa tarde. A todas e a todos, o meu nome é Gonçalo Marçal e vou fazer a apresentação em conjunto com o Guilherme Zambuja, dedicada à evolução histórica do ciclo de planeamento em Portugal e os desafios à reconstrução de um sistema de planeamento estratégico. Esta apresentação insere-se num conjunto de linhas de trabalho que temos estado a desenvolver no PlanAP com a intenção de fazer um levantamento histórico da experiência recente de planeamento em Portugal, identificando as suas principais lacunas e potencialidades, os principais debates sobre a teoria e a prática do planeamento, bem como a comparação com outras experiências internacionais, quer passadas, quer recentes. Portanto, o que nós trazemos aqui é um contributo ainda muito preliminar, centrado na evolução institucional e do ciclo do planeamento, com alguma ênfase nas grandes opções. Portanto, a apresentação que vamos fazer começa com a apresentação do sistema de planeamento e as grandes opções de 74 e 89. 89, quando houve a revisão constitucional, que alterou fundamentalmente a parte dedicada ao plano. Depois o Guilherme, então, passará para a análise do ciclo de planeamento no presente, com as suas principais características e os principais desafios. Ora, começamos logo com uma dificuldade, é que o conceito de planeamento estratégico nacional não está definido explicitamente na lei, como de resto o Guilherme também falará mais tarde sobre o próprio conceito de plano. Nós poderemos defini-lo como o desenho e a definição estruturada e informada das prioridades transversais de política do governo para o desenvolvimento económico e social do país. Portanto, trata-se de uma visão política definida ao nível central que informa a atuação da administração pública e orienta a ação governativa. Aqui importa distinguir entre o planeamento estratégico global e o setorial, que são distintos também na sua própria abrangência. Podemos dar um exemplo, o Plano Ferroviário Nacional como um planeamento setorial ou a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza como um planeamento de ordem mais temática e que, portanto, é distinto daquele mais transversal que estava a falar há pouco. Ora, a Constituição de 76 consagrou cinco artigos ao plano, ele depois também tem cinco artigos na revisão de 89, mas a Constituição de 76 indica e indica logo no primeiro capítulo que a organização económica e social do país deve ser orientada, coordenada e disciplinada pelo plano. E distingue este plano em três horizontes. Um plano a longo prazo, um plano a médio prazo e o plano anual. Todos eles devem ter as grandes opções do plano como subjacentes e depois estes planos são desenvolvidos de seguida. A Lei nº 3177, de 23 de maio, define quais são os principais autores que intervêm neste sistema, também as principais nuances pela qual deve funcionar o sistema de planeamento. Ela determina que ele deve ser elaborado a partir do DCP, do Departamento Central de Planeamento, e cria também a Comissão Técnica Interministerial do Planeamento, bem como os Departamentos Setoriais de Planeamento. Ora, o que nós vimos num quadro mais comparativo entre o período de 77-89 e o período de 91-99 é que houve aqui um conjunto de alterações, enquanto que até 89 havia esta obrigatoriedade dos horizontes de longo prazo, médio prazo e anual. Em 89 passa a ser só anual e médio prazo, portanto o plano de longo prazo é abolido. Além disso, quanto aos princípios de planeamento, o plano é imperativo para o setor público e é obrigatório para outras atividades de interesse público. Com a Constituição de 76, essa parte é retirada para o período seguinte e, portanto, e isto é justificado na altura, em 1991, a introdução das grandes opções de 91 refere explicitamente que agora que Portugal vai entrar numa nova fase de economia aberta, que os planos devem ser mais flexíveis, devem se libertar desta rigidez de horizontes e também que deve existir uma subletividade, ou seja, portanto, enquanto complemento à intervenção do Estado face à iniciativa privada e ao funcionamento dos mercados que devem ser abertos e concorrenciais. Vemos ainda que outros conteúdos programáticos saíram, o plano define os objetivos e metas a atingir, assegura a compatibilização dos vários domínios de planeamento, esta parte também é reformulada no período seguinte com a revisão constitucional, portanto, deixa de ser constitucional, não é obrigatório que tenha estes objetivos e metas a atingir, é substituído antes por uma estratégia de desenvolvimento económico, é um pouco mais vago. Como eu disse, o DCP depois também deixa de ser o ator principal nesta parte do plano e, portanto, as grandes opções, como eu há pouco estava a dizer, antecedem, continuam a anteceder a esta elaboração dos planos. Ora, esta Constituição, em grande medida, ao longo dos vários governos constitucionais não foi cumprida. Nunca houve planeamento de longo prazo. É conhecido, e já foi falado em algumas sessões desta conferência, que houve uma proposta de plano de médio prazo, que é o chamado Plano Manoel da Silva, que não foi discutido e, portanto, também não foi aprovado na Assembleia. E há algumas grandes opções de médio prazo, duas, na verdade, como se verá no período seguinte. E mesmo o plano anual não existiu em todos os anos, como se pode ver aqui por esta última coluna. E, portanto, depois da revisão constitucional, mais uma vez não voltou a isso, já não existiram. Há um plano de médio prazo, que são as grandes opções estratégicas de desenvolvimento, que, na verdade, não... e isto agora até estou a ver um pouco a partir da análise do João Moura, não constitui propriamente um plano porque não tem programação plurianual financeira e é simplesmente uma lista de medidas, portanto, não se configura enquanto documento de planeamento. Contudo, e como também já foi afirmado noutras gestões, os planos de desenvolvimento regional, que não estavam propriamente constituídos na Constituição, não estavam inscritos na Constituição, aproximam-se mais daquilo que poderia ser um plano e eles foram... a indicação era um pouco no sentido de ajudar nas negociações com a Comissão Europeia para os fundos europeus. Se passarmos para, como também já foi falado ontem pela Fernanda Rolo, para os vários ministérios que estiveram por trás do DCP e, mais tarde, o DPP, que é criado em 1995, em substituição do DCP, verificamos que houve vários ministérios, todos eles ainda mantendo o desígnio de plano ou planeamento, pelo menos até ao final da década de 90, mas verificamos que depois, e isto corrobora um pouco esta tendência, quer para um certo desplaneamento, quer também para uma descontinuidade relativa ao processo, e nós verificamos que o DPP, por exemplo, começa numa tutela que tem diretamente relacionada com o planeamento, mas, mais tarde, termina no Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, portanto, já sem a figura do planeamento. Corroborando também a hipótese do Ricardo Noronha ontem, que podemos estar a assistir aqui a um replaneamento, a partir de 2019, regressa ao Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, onde, na verdade, o Secretariado Técnico da Presidência do Conselho de Ministros tinha começado, ainda no Estado Novo, com a criação do PlanAP, e, portanto, este quadro mostra um pouco esta descontinuidade, e veremos como serão as próximas décadas a este nível. Eu agora passaria, então, a palavra ao meu colega Guilherme Zambuja. Portanto, focando-nos agora um bocadinho mais no que é a atualidade deste ciclo de planeamento, aquilo que verificamos é que estamos perante um enquadramento legal relativamente estabilizado, portanto, desde 89 e 91, com a equadora de planeamento, não vemos nenhumas alterações no que diz respeito às matérias de planeamento, ainda assim, a prática de planeamento foi evoluindo, e foi também ela integrando novos elementos, sobretudo que dão resposta à integração de Portugal no semestre europeu, e dando cumprimento às regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Desde logo, por exemplo, temos o Programa de Estabilidade, que acaba por ter uma força de lei maior, e é até transposto para enquadramento legal interno, e que sucede o Programa de Estabilidade e Crescimento. Temos também o Programa Nacional de Reformas, a lei de enquadramento orçamental, que dispõe sobre matérias do processo orçamental, e sobre detalhes de funcionamento mais claro, e a Estratégia de Portugal 2030, também mais recentemente, e, portanto, isto são exemplos de como esta prática de planeamento foi evoluindo, sem que tenha sido acompanhada de uma atualização do quadro legal. E, portanto, aquilo que se nota é que estamos perante um desfazamento, entre uma prática que é dinâmica em si, e, por outro lado, um quadro legal que é indolento, que demora a ser atualizado para refletir esta realidade. Aqui podemos encontrar uma esquematização daquilo que é, digamos, o sistema de planeamento estratégico nacional no presente, e que pode ser dividido em três ciclos. Um ciclo mais de longo prazo, e, quando falamos de longo prazo aqui, o que se corre da lei quadro de planeamento é que estamos a falar de um horizonte temporal superior ao da legislatura, e, portanto, é um longo prazo a partir de cinco anos, e que integra elementos como a Estratégia de Portugal 2030, que tem um horizonte de dez anos, e vários instrumentos de planeamento financeiro, e aqui refirmo-me, sobretudo, aos acordos de parceria dos fundos europeus, e, mais recentemente, ao PRR. No ciclo de planeamento de médio prazo, que corresponde, então, à legislatura, encontramos o programa de governo, que acaba por não ser um instrumento de planeamento na concepção mais tradicional do termo, mas, ainda assim, acaba por ter uma centralidade ao influenciar direta e indiretamente os outros instrumentos neste sistema. em termos da lei das grandes opções, que é elaborada para a legislatura, e que tem uma natureza um pouco diferente, e um horizonte mais estendido no tempo do que as grandes opções que se sucedem, e que têm uma natureza mais anual. E aqui, como podemos denotar, de facto, encontramos mais elementos no ciclo de planeamento anual, que é onde existe uma maior atividade, e em que o orçamento de Estado acaba por ter uma posição dominante em relação ao ciclo de planeamento. Aqui do lado encontramos também uma referência aos instrumentos setoriais de planeamento e às medidas de política, que, como veem, acabam por transvasar os três ciclos, e isto vem num pouco numa tentativa de demonstrar que, quer dizer, enquanto instrumentos de planeamento, eles não seguem necessariamente sempre este esquema, e faz parte da própria realidade do planeamento e da necessidade que há de reagir à conjuntura. E, a nível das setas, podem reparar que temos setas tracejadas e setas mais sólidas, e que fazem uma dicotomia entre relações que são mais diretas, algumas delas previstas na lei, e outras que são mais indiretas. Se nos focarmos mais concretamente no ciclo anual de planeamento, onde podemos dar também maior detalhe aos elementos que o integram, encontramos uma forma de cruzar com o semestre europeu. E aqui vemos que o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, por exemplo, são elementos que dão primordialmente resposta ao semestre europeu e são exigências do mesmo. E vemos também as interligações com o pacote de outono e o pacote de primavera, que contém uma série de elementos elaborados pela Comissão Europeia e que condicionam, portanto, todo o ciclo de planeamento nacional. Aqui de lá também podemos encontrar os elementos que integram os ciclos de horizontes maiores e que têm relações com os restantes elementos. E, portanto, queria deixar-vos aqui algumas reflexões que decorrem deste trabalho de levantamento e de estudo histórico, mas também focado na atualidade, e em que notamos uma desatualização evidente do quadro legal face à prática vigente e na qual o ciclo anual impera, com uma predominância muito forte do orçamento de Estado, e no qual seria importante imprimir alguma harmonização do ponto de vista dos conceitos e dos termos que são empregos no planeamento, e também alguma hierarquização mais clara dos planeamentos que permita uma articulação e uma coerência mais eficaz entre os vários níveis de planeamento. O planeamento estratégico nacional também é marcado por alguma discricionariedade, que, sem prejuízo da flexibilidade que o quadro legal tem de conceder ao planeamento para que ele possa ajustar-se às vicissitudes da conjuntura, acaba por deixar também demasiada margem no sentido em que permite, por exemplo, que tenhamos hoje uma míria de instrumentos de planeamento muito diversos e com pouca articulação entre si, e mesmo do ponto de vista conceitual é difícil encontrar linhas diretrizes do que é que constitui uma estratégia, um plano, um roteiro, o que seja. E isto acaba por ter reflexos, esta discricionariedade acaba por ter reflexos nos processos de elaboração, nos processos de planeamento, perdão, mas também nos próprios instrumentos que são concebidos. E isso acaba por prejudicar a continuidade que é necessária aos processos de planeamento, mas também à coerência que se pretende que haja entre os vários níveis. Por outro lado, outro tema que o Gonçalo já tocou e prende-se com esta questão do planeamento de longo prazo, que acaba por se revelar essencial, um pouco como temos entendido ao longo deste colóquio, para fazer face às necessidades e às incertezas da atualidade, mas que na verdade não está previsto na lei. E então acabamos por ter ainda assim uma estratégia de Portugal 2030 e os instrumentos de planeamento financeiro que extravasam o ciclo de médio prazo, que é o que está previsto, mas no fundo seria importante até mesmo para desenvolver uma cultura de planeamento dentro das instituições públicas, recuperar a figura do planeamento de longo prazo e eventualmente instituir até alguma obrigatoriedade de termos um plano mais enquadrador, como é o Portugal 2030, numa lógica que ele possa ser atualizado e reproduzido e não ser um exercício que é feito ad hoc. Alguns desenvolvimentos recentes que em parte dão resposta a algumas destas lacunas e destas fragilidades, apontamos, por exemplo, à criação do Plano APP em 2021, que no fundo vem recuperar esta ideia de uma entidade charneira no que toca ao planeamento estratégico nacional, mas também com competências muito diversas em que poderei tocar um pouco mais à frente. E dentro do quadro de atuação do Plano APP, a criação mais recente, ainda em 2022, no final do ano, da RePlan, que no fundo é uma rede interministerial que é coordenada pelo Plano APP e que tem em vista, no fundo, a partilha de recursos e o trabalho em rede em torno das matérias de planeamento e das políticas públicas de forma mais abrangente. Do ponto de vista daquilo que tem sido a atuação do Plano APP, enquanto responsável pela elaboração das grandes opções do Plano ou da Lei das Grandes Opções e do Programa Nacional de Reformas, tem sido feito um esforço no sentido de imprimir nesses documentos uma maior articulação e coerência com os demais instrumentos de planeamento que vimos nos diagramas anteriores e ainda deixar uma nota em relação ao processo de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, que visa uma reforma do processo orçamental e que está em curso a preparação do Decreto de Lei de Orçamentação por Programas, que também pode ter um impacto importante no que toca a aproximar os vários níveis de planeamento e, sobretudo, aproximar o planeamento da questão do processo orçamental. e, com isto, deixo-vos... Obrigado. 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 Obrigado.